Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na BR-259 em Governador Valadares. De acordo com a polícia, a suspeita estava viajando em um ônibus quando a polícia apreendeu pedras de crack dentro da bolsa de uma das crianças que estavam com ela. Ah, aí é duro. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. O que a criança tem a ver com isso, né, Tomás? Na bolsa da criança, aí mistura esse trem com biscoito, com fralda. Ah, meu Deus. Boa tarde pra você, Tomás. Ônico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Essa abordagem de rotina aconteceu na BR-259, ali no quilômetro 144, entre a cidade de Governador Valadares e Aimorés, Nicomédi. Segundo informações, a polícia fazia esse trabalho, aquela blitz constante, e ao abordar esse ônibus, nessa operação, o militar comandante da operação entrou, comentou sobre o que seria feito. Ele viu que essa mulher, e ela demonstrou um nervosismo exagerado com a presença do militar. Ele foi até ela e conversou, pediu pra revistar. E nessa busca da mala, nessa averiguação, descobriu que dentro da bolsa de uma criança havia pedras de crack. Segundo informações, essas pedras acionadas dariam quase 200 unidades que seriam comercializadas. Segundo informações relatadas pela mulher, a droga, ela receberia 100 reais para entregá-la na cidade de Itueta. Portanto, ela assumiu ser dona o homem que estava com ela, que também duas crianças junto com o casal foram liberadas, né, para ele poder seguir viagem com as crianças. E ela vai responder pelo tráfico de drogas. Foi encaminhada para a delegacia de Governador Valadares, Nicomédi. É, que tristeza, né, gente? Correm assim, mistura, no meio de coisa de criança. Ah, meu Deus. Que isso, gente? Deixa as crianças fora disso. Que exemplo que essa mãe está dando para a criança, né? Meu Deus.